De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, e nada atendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada atendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outra? Ei, agora vós, que dizeis, hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como está a maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago capítulo 4 versículo 1 até 17. Amém. Amém.